tá vendo aqui ó, água limpa, água limpa, potável bebe um pouquinho Gustavo, pra galera ver é uma água salgada né, não tem como você beber, não é água potável isso aqui é uma água doce, mas é uma água que não deve ser consumida, não pode, não é água potável então essa aqui pode beber tranquilo isso aí, valeu aí ó galera, fazendo esse registro aqui pra vocês de uma fonte inesgotável uma fonte infinita de água né isso aqui é o mar de Itaúna é uma água salgada né, não tem como você beber, não é água potável então se tu tiver com sede aí, parar aqui na frente do mar não vai adiantar nada, tá, você não pode consumir essa água então essa água aqui, não pode beber você tá fazendo um pedal longo, acabou a água da garrafinha com a sede danada, para aqui ó de frente pra esse marzão aí e aí, não pode beber como é que faz? já era é, então é muita sorte a gente achar aí um poço né, igual nós achamos lá na poça né uma água que você pode beber lógico que antes de beber, é bom você perguntar alguém, um morador local perguntar se aquela água ali é confiável e tal de repente até pedir pro cara beber um golinho antes de você e vamos que vamos mas é muito raro hoje você achar um poço artesiano aí na beira de uma estrada com a água que você possa estar bebendo mas no último caso tem coco gelado três águas aí que você pode estar consumindo sem problema, é a água potável, é a água de cana, no caso o caldo de cana e a água de coco, certo? todas as três fazem a água isso aí, show! isso aqui é uma água doce, tá? essa lagoa aqui é bem grande aqui é a lagoa Jacarepiá mas é uma água que não deve ser consumida não pode, não é água potável então você tá fazendo um pedal, tá com sede parou numa lagoa dessa tá? muita água mas não pode ser consumida galera, estamos aqui na serra do Rio Mole, né? tem uma biquinha ali de água potável pode beber ela então galera isso aí, aqui é a situação que eu vim falando que eu vim falando lá atrás você achou uma água então se tiver alguém pra você perguntar se pode beber ou não é uma dica, né? então essa aqui pode beber tranquilo isso aí, valeu aí, ó uma biquinha aqui como é que é o seu nome mesmo? Juan o Juan falou que vem direto da nascente ó então é a água que a gente pode estar bebendo é raro isso aqui cada vez mais raro, tá? cada vez mais difícil você encontrar a água dessa aqui pura vindo da nascente Léo, você deu uma refrescada, Léo? show! isso aí sol abriu aqui abriu? tá bem quente tá brabo, tá brabo tá de brincadeira, né? só uma água dessa pra abençoar nós show! tá de brincadeira, né? quem perdeu? fizemos um pedal pra posse posse aqui na região dos lagos é Rua do Fogo é seguindo em direção a Sapiatiba é São Pedro Aldeia encontramos aí um poço um poço artesiano com água potável tá? própria pra beber a água deliciosa super limpa esses poços aí na beira das estradas né? não existe mais a gente quase não vê contaminação de solo e tal essa coisa toda então vou estar mostrando pra vocês aí um poço bem bacana pro viajante né? matar sua sede e foi bem legal tá? registrei esse vídeo já tem um já tem um tempinho e vou estar mostrando pra vocês hoje acompanha aí falar de uma coisa muito importante pra vida não só nossa como os animais das plantas certo? que é a água então nós ciclistas fazemos aí longas distâncias pedaços curtos e a gente sempre tem aí a nossa água na garrafinha você às vezes tá no local não tem nenhum bar não tem nenhum mercado uma padaria não tem casa de vizinho não tem nada sua água acaba você tá com sede achar uma relíquia como a gente achou na beira da estrada a água totalmente limpa é muito bacana e interessante a preservação né? também desse local aí pra manter né? sempre essa água limpa pra nós ciclistas viajantes pessoal de cavalo como o Gustavo falou muitas pessoas pegam água nesse poço que a gente achou e pra quem não conhece meu nome é Gilberto Ferreira seja muito bem-vindo aqui no canal Pedal das 9 galera a gente está aqui entre São Pedro Aldeia e Posse né? a gente parou no caminho aqui o amigo como é que é o nome do senhor mesmo? Gelsa nosso amigo Gelsa aqui mostrou pra gente aqui uma coisa interessante a gente vai conferir um poço ali caso vocês estiverem passando por aqui de bike ou até né? um viajante pode parar aqui tomar um pouco d'água falou que água potável é vamos entrar aqui pra dar uma olhada acho que eu vou tirar a mochila aqui que não vai dar pra eu passar não tirar a mochila rapidinho aqui não tem casa aqui não tem nada nesse pedaço então você parar pra pedir uma água na casa de alguém vai ser difícil quase que não passei seu Paulo mas deu pra passar então o poço é ali Gustavo tá ali o João essa aí tem um isso aí se chama quebra costela passamos no caba costela vamos descer aqui mais ou menos uns 20 metros da estrada tem água mesmo? tem, tem a galera que tá entre o poço e São Pia da Aldeia tá vendo aqui esse pocinho na beira da rua se passar despercebido passa direto nem vê esse poço tem que ter 80 centímetros de fundura brota água há mais de 200 anos brota água pra cima a vida toda água potável 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 limpa 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 ai que maravilha cara cristalina tem até que dar uma limpeza aqui em volta aqui ó é tá vendo aqui tem umas garrafinhas aqui não deixa lixo não deixa nada aqui não pra gente preservar isso daqui daqui tem a vida toda é uma nascente já de muito tempo né nascente da vida toda que tem petróleo que interessante é água potável é petróleo pra gente agora é petróleo olha aqui olha aqui o pessoal de bike olha água deixa eu dar uma olhada aqui de perto aqui ai galera ó entre posse e São Pia da Aldeia posse fica pra lá São Pia da Aldeia pra cá São Pia da Aldeia ali as as torres de CP atiba fica atrás desse morro aqui ó tá vendo tá vendo aqui ó água limpa água limpa potável bebe um pouquinho Gustavo pra galera ver aí que maravilha tá vendo aqui ó nem água saloba não e aqui o interessante da galera de repente descobrir isso aqui é porque não tem casa por perto não tem nada né vai pedir água como por aí é isso aí fecha direitinho aqui não deixa lixo aqui não tá vendo tampou direitinho galera de bike aí ó só passar aqui tem uma garrafa aqui eu vou levar essa garrafa lá pra fora isso aqui alguém deixou aqui isso ali tava cercadinho direitinho mas a galera é cara tem que preservar aí uma uma relíquia dessa aí hoje você não vê mais poço nada é difícil é difícil tem que preservar mesmo com calor deixa aí ó muito legal muito bacana show de bola mais uma descoberta aí ó passar nesse quebra costela aqui que galera isso aqui é um quebra costela o boi não passa aqui se ele passar ele fica agarrado deixa essa garrafinha aqui na beira da estrada que não tem como a gente levá-la não deixa ela aqui pelo menos longe do poço deixa ela ali ó show de bola então pessoal saindo aqui do poço vamos encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado aí essa paradinha aqui ó a galera encheu a garrafinha ali foi uma segunda viagem muito bacana a preservação aí desse poço né pelo que o Gustavo falou eles já são mais de 200 anos então são várias gerações aí e o porcinho sempre sempre tem uma água ali pra compartilha aí e dá um like que bom até o próximo